Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano Santa Clara e eu queria te exortar ao conhecimento, a buscar o conhecimento, o entendimento, a sabedoria que é a única forma de a gente se libertar desse sistema, não se libertar batendo de frente com ele porque não dá, ele é muito forte, ok? Então, ora lemos a sabedoria, lemos provérbios, a gente vai crescendo em sabedoria e ora a gente ataca uma área para abrir a mente, para como é que eu posso dizer, libertar a mente, libertar o nosso povo, libertar um amigo, libertar um conhecido, um parente que está nessa bolha, preso e não entendeu ainda o que está acontecendo, não tem aquela história, o pior cego é aquele que não quer ver então, está acontecendo tanta coisa que você fica mostrando, esfregando na cara das pessoas e elas, por uma paixão doentia, uma ideologia nefasta, ela não quer enxergar, porque acho que bate no orgulho o erro, a besteira que fez, mas nós que temos a mente, não vou dizer mais aberta, mas que buscamos mais a verdade a gente tem esse dever, pode ser que não dê em nada, mas a gente não pode deixar de lutar, de mostrar e tentar abrir os olhos dessas pessoas, tá? Então, já fiz uma live com esse livro aqui, ó o livro Negro do Comunismo eu já fiz essa live lá atrás, deu bastante repercussão, foi muito legal e eu resolvi fazer uma série, várias séries aqui no canal essa é voltada para libertar, principalmente pelos nossos filhos eu que tenho um canal chamado Pai Especial eu tenho uma filha especial, Maria Clara, de Santa Clara e tenho a Carolzinha, que é Maria Carolina Santa Clara e eu dedico a minha vida por elas então, em nome delas, em nome das futuras gerações porque infelizmente essa geração veio mimizenta, veio despreparada dominada pelo celular uma geração de zumbis mesmo, que estão aí perdidas e os pais perderam a mão o Estado meteu a mão e a gente tá aí parado vendo tudo isso acontecer tá? Então, não vou ler esse livro todo pra você que eu já fiz essa leitura então, as partes mais importantes, mais chocantes aquelas que podem te abrir os olhos eu vou trazer, ok? Então, vamos lá aqui no início do capítulo eu marquei aqui o comunismo insere-se nessa faixa de tempo histórico transbordante de tragédias chegando mesmo a constituir um de seus momentos mais intensos e mais significativos o comunismo um dos fenômenos mais importantes desse século XX que começa em 1914 e termina em Moscou em 1991 encontra-se no centro desse quadro um comunismo que preexistia ao fascismo e ao nazismo e que sobreviveu a eles atingido os quatro os quatro grandes continentes e aí mais à frente tem assim pois não foi Platão quem, em A República fundou a ideia de uma cidade ideal na qual os homens não seriam corrompidos pelo dinheiro ou pelo poder mas qual a sabedoria a razão e a justiça comandariam não foi um pensador e estadista tão eminente quanto Sir Thomas More não foi um pensador tá chanceler da Inglaterra de 1530 o autor da famosa utopia e morto sob o machado do carrasco de Henrique VIII um outro percursor da ideia dessa cidade ideal a ideia utópica romântica linda, bonita né de igualdade para todos jogando no lixo a meritocracia era foi uma ideia não tem um relato não tem um fato um caso que você consiga dizer ah, isso aqui deu certo mais à frente ele está aqui aqui também o seguinte portanto consideramos apenas os crimes contra as pessoas os que constituem a essência do fenômeno do terror esses respondem uma nomenclatura comum mesmo que tal prática seja mais acentuada neste ou naquele regime execução por meios diversos vamos lá fuzilamento enforcamento afogamento espancamento em alguns casos gás de combate veneno ou acidente de automóvel destruição pela fome indigência provocada e ou não socorrida deportação a morte podendo ocorrer no curso do transporte encaminhadas a pé ou em vagões para animais ou nos locais de residência e ou de trabalhos forçados enforcamento doença fome e frio o caso dos períodos ditos de guerra civil é mais complexo não é fácil distinguir o que decorre do combate entre poder e rebeldes e o que é massacre da população civil contudo podemos estabelecer números de um primeiro balanço que pretende ser somente uma aproximação mínima do que necessariamente ainda de uma maior precisão mas que de acordo com estimativas pessoais dá uma dimensão da grandeza que permite sentir a gravidade dos assuntos e aqui tem uma lista sobre essas atrocidades ah Luciano isso é mentira isso é feio cara você foi abduzido doutrinado zumbizado todos adjetivos que eu posso que existem e que eu posso que eu lembre dar a você imbecilizado tolo de acreditar você não pega um livro para ler e se pega um livro é um livro que alguém sabidamente ativista te entregou leia isso aqui que isso aqui é verdade você não sabe os dois lados não quer saber imbecil preguiçoso não sei o que é deixa eu me acalmar e vamos à lista União Soviética 20 milhões de mortos China 65 milhões de mortos Vietnã 1 milhão de mortos Coreia do Norte 2 milhões de mortos Camboja 2 milhões de mortos Leste Europeu 1 milhão América Latina 150 mil mortos África 1.7 milhão Afeganistão 1.5 milhão de mortos Movimento Comunista Internacional e Partidos Comunistas foram fora do poder uma dezena de milhões de mortos o total se aproxima da faixa de 100 milhões de mortos Praticamente uma pandemia A questão do crime cometido por um Estado foi tratada pela primeira vez do ponto de vista jurídico em 1945 no Tribunal de Nuremberg instituído pelos aliados para julgar os crimes nazistas A natureza desses crimes foi definida pelo artigo 6 dos estatutos do tribunal que designa três crimes maiores os crimes contra a paz os crimes de guerra os crimes contra a humanidade ora um exame do conjunto de crimes cometidos sob o regime leninista estalinista e também do mundo comunista em geral conduz-nos conduz-nos ao reconhecimento de que cada uma dessas três categorias de crimes né vamos separar aqui em três categorias para a gente poder aprender um pouquinho mais o primeiro os crimes contra a paz que são definidos pelo artigo 6 e concernem a direção a preparação o indício ou o prosseguimento de uma guerra de agressão ou de uma guerra de violação de tratados garantias ou acordos internacionais ou a participação num plano consertado ou num complô para a consecução de qualquer um dos atos precedentes e aqui segue né falando de Stalin dos crimes as datas eu vou resumir só nos tipos dos crimes e você para se aprofundar estudar cara para estudar não fica ouvindo o que todo mundo está dizendo principalmente a mídia que a mídia quer te emburrecer por tão claro a mídia quer dominar a sua atenção e ela não tem escrúpulos de como faz isso eu vou preservar preservar PN é lucro é mídia é marca é um consórcio nesse momento que eu estou gravando aqui esse vídeo está rolando uma polêmica gigantesca sobre uma pirâmide tá pesquisem aí na data de hoje oito está rolando uma pirâmide não posso falar muito que infelizmente estamos num país hoje dominado por um sistema que quer calar as pessoas que querem eu quero abrir o olho do próximo eles não querem que a gente abra a gente quer cutucar olha preste atenção isso aqui está errado não deixa todo mundo achando encher da barriga até quando dá mas sendo enganado e a gente vai jogando cortina de fumaça cortina de fumaça sobre a verdade então nesse momento que eu estou lendo aqui estou explicando isso aqui está uma polêmica gigante sobre topo da pirâmide viagem champanhe mídia site de fofoca e uma menina que acabou perdendo a vida por uma mentira que você aí dormindo seguindo esses perfis alimentando tudo isso em troca de que eu não sei falamos do crime contra a paz aí tem também os crimes de guerra são definidos no artigo 6 como as violações das leis e costumes de guerra essas violações compreendem sem estar limitadas a isso porém o assassinato maus tratos ou deportação para trabalhos forçados ou ainda como outro objetivo das populações civis e territoriais ocupados o assassinato ou maus tratos de prisioneiros de guerra e pessoas no mar execução de reféns pilhagem de bens públicos ou privados e destruição sem motivo de cidades e povoados ou a devastação não justificada por exigências militares vem o 3 a expressão crime contra a humanidade apareceu pela primeira vez em 18 de maio de 1915 numa declaração da França da Inglaterra e da Rússia contra a Turquia em razão do massacre dos armênios qualificado como crime da Turquia contra a humanidade e a civilização as extorsões nazistas levaram o Tribunal de Nuremberg a definir a noção em seu artigo 6º C o assassinato extermina a escravidão a deportação de todo o ato inumano cometido contra toda e qualquer população civil antes ou durante a guerra ou ainda perseguições por motivos políticos raciais ou religiosos quando esses atos ou perseguições foram cometidos na sequência de crime que entre na competência do Tribunal ou que esteja ligado a este crime quer viole ou não o direito interno do país onde foram perpetrados o novo Código Penal francês adotado em 23 de julho de 1992 define assim o crime contra a humanidade crime contra a humanidade segundo esse código tá de 1992 grava aí a deportação a escravidão ou a prática maciça e sistemática de execuções sumárias de sequestro de pessoas seguidas de sua desaparição da tortura ou de atos inumanos inspirados inspirados por motivos políticos filosóficos raciais ou religiosos e organizados em execução de um plano consertado que atinja um grupo de população civil em nosso país outros partidos também podem existir isso aqui é a questão de partidária tá mas eis o princípio fundamental que distingue do ocidente a situação imaginável é a seguinte um partido reina todos os outros estão na prisão então vou nesse vídeo para não ficar muito longo ok essa série eu vou parar por aqui nessa frase para você pensar num sistema ditatorial comunista procurando as palavras para falar é triste pessoal quem estiver vendo o vídeo quem for oposição vamos nos respeitar você tem a sua opinião tem a minha então eu não vou no seu perfil dizer que você tá mentindo eu vou mostrar a minha verdade o outro lado da moeda você discordar vai lá e faz um vídeo do seu lado da moeda não precisa xingar cancelar ninguém ofender jurar ninguém tá eu tô lendo um livro olha só não fui eu que escrevi o livro negro do comunismo ok crimes terror e repressão stefani mas eis o princípio fundamental que distingue do ocidente a situação imaginável é a seguinte um partido reina todos os outros estão na prisão então eu me lembro que 2022 se falava muito isso se alertava muito isso aliás eu fiz uma votação em 2000 e acho que foi 2002 numa certa pessoa e minha avó minha sábia avó amada avó Irene e o adolescente e minha avó meu filho isso é um comunista e eu rebati ela você não sabe de nada avó não sabe de nada em vez de estudar pesquisar fiquei ouvindo o que a Miriam dizia fiquei indo em palestra na época na escola técnica desses partidos porque esses eles são bons tá doutrinação eles vão lá nas escolas nas universidades escolas técnicas chega lá tu manda a sua causa eu tô aqui com você pra você e por você tamo junto tudo mentira cara então eu caí nessa não posso nem recriminar né mas já que eu caí essa é a minha dor eu tenho que usar a minha dor pra tentar libertar você e salvar você tudo é mentira tudo toda a história que você viveu da década de 80 pra 90 pra cá tudo foi contado de forma a levar você a acreditar no mundo de Nárnia pronto vamos simplificar aí mundo de Nárnia tem um canal aí muito interessante chamado Brasil Paralelo vou deixar o link aqui na descrição pra você pesquisar assistir os vídeos cada série fantástica a história que você não sabe você não conheceu porque os livros foram feitos para te imbecilizar os professores os professores foram cooptados pra te levar a ser uma massa de manobra infelizmente o assunto é tão vasto que eu poderia passar aqui horas tentando abrir os teus olhos mas vamos fazer o seguinte se eu tomar uma dose muito alta pode ter uma overdose aí e apagar vamos tomando-se pílulas de entendimento sabedoria não que sabedoria é de Deus mas de entendimento tá aos poucos aos pouquinhos nós vamos juntos aí aprendendo a verdade Luciano ah você também é o dono da verdade não não sou dono da verdade mas a verdade ela existe só precisa que alguém de coragem predisposto de boa vontade bom coração vá lá e mostre não existe duas verdades conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não diz assim conhecereis a verdade verdadeira porque a verdade é uma só mas existe uma turma que acoberta encobre a verdade e faz você acreditar que aquilo aquilo é não é verdade só que é uma mentira disfarçada bem gente muito obrigado por você ter ficado até aqui manda esse vídeo para o seu filho seu amigo seu parente deixa ele discordar deixa ele deixa ele me rebater mas vamos debater sem cancelar o outro vai chegar uma hora que você que isso vai entrar no coração dele vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai iluminar essa cabeça perdida esse coitado esse coitado esse tolo que foi cooptado eu não fui cooptado mas eu acordei e eu voltei nesse lado tenho foto tenho foto não tenho vergonha de ter errado porque eu errei acreditando que ia acertar só que aí bum a mente abriu meu Deus não me arrependo do que fiz eu me arremedaria de ter ficado nesse erro nessa nesse sistema que você hoje não pode negar que o sistema foi revelado foi aberto tá aí pra todo mundo ver veio uma pessoa e bum jogou na sua cara cabe a você gostando ou não da pessoa desvendou desnudou rasgou o véu da hipocrisia aí você tem dois lados ou você enxerga o que foi mostrado ou você viu e não gostou do que viu porque você faz parte você é cúmplice desse sistema vamos parar por aqui tá bom se inscreve aqui no canal deixa um like vamos ajudar a esclarecer a melhorar o entendimento desse povo tá a minha missão aqui no canal é te curar te desbloquear te ativar nas três áreas da nossa vida espírito alma e corpo se você quiser outra denominação espírito mente e corpo não esquece tá hoje é dia de correr 5 km no mínimo tá bom já corri o meu forte abraço até mais 10 10 12 13 13 17 20 22 Obrigado.